Boa tarde pra você, tudo bom? Meio dia 16, estamos ao Vivaço, direto de São José do Rio Preto e hoje o meu papo é com você mulher ou com você homem que é casado com uma mulher que faz uso de anticoncepcionais, a pílula. Gente, a pílula é o método mais utilizado, de acordo com o IBGE, 61% das mulheres tomam a sua pílula diariamente e são mais de 14 milhões de mulheres consumindo a sua cartelinha, como essa daqui, todo mês. Elas foram criadas nos anos 60 e como passar de todos os anos, as dosagens dos hormônios foram diminuídas e as pílulas se tornaram cada vez mais seguras e menos agressivas. E você hoje vai conhecer junto comigo o conhecido chip da beleza. O que será esse anticoncepcional, hein? As famosas estão usando e a gente também pode. Você tem alguma dúvida a respeito da sua pílula aí de casa? Às vezes você toma sua pílula há tantos anos, já se acostumou com ela e tem algum efeito colateral e você nem percebe e nem relaciona com a sua pílula. Pois é, então ó, tem que abrir o olho. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de anticoncepcionais hormonais e também o medo de muitas mulheres, a trombose. Pois é, então hoje é o dia certo para você tirar todas as suas dúvidas a respeito da sua pílula aqui no SBT e você, inclusive participando através do nosso WhatsApp ao vivasso, ok? Antes da gente continuar, vamos conhecer os prêmios agora do Saúde Cap, para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Ó, já tá aqui comigo. No primeiro prêmio, 6 mil reais. No segundo prêmio, o Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, o novo HB20. Quarto prêmio é o novo S10 Cabine Dupla e tem também os giros da sorte com mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo às 10 horas da manhã aqui no SBT Interior e o certificado de contribuição, esse aqui, olha, só custa 10 reais para você concorrer a tudo isso que eu te falei e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, então aproveite, tá? E é claro que eu gosto de mostrar para você as minhas parcerias maravilhosas e olha só como eu tô bonita hoje, né? Ai, como é gostoso a gente se olhar no espelho e falar, eu tô bonita. É gostoso demais. A gente pode falar isso para a gente mesmo, viu? Tem que falar todos os dias. Eu quero te mostrar. Olha a minha pulseira, olha o meu anel. Ai, que coisa linda, 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 linda. Um brilho maravilhoso. O meu colar, pontinho de luz. Gostou? Samara Zocal, meu brinquinho também lindo. Eu quero que você acesse samarazocal.com.br. Ó, gente, acessórios maravilhosos. São joias e também semi-joias, tá? Acessa lá, dá uma olhadinha nas peças que são lindíssimas. samarazocal.com.br, ó. Um beijinho para você. Agora vamos lá falar da nossa pílula com a doutora Clícia Lúcia Quadros. Ela é ginecologista, obstetra e também especializada em estética íntima e também biomodulação hormonal. Então, quer dizer, ela sabe tudo sobre o assunto e vai conversar com a gente a respeito da famosa pílula. Que a gente toma, 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 se esquece e depois fica com algum efeito colateral e nem percebe, né, doutora? Tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite. Então, quer dizer que muita mulher toma sua cartelinha todos os dias por muitos anos. A gente viu aí, né, muita, muita, muita mulher. É um dos métodos mais utilizados nos dias de hoje, doutora? É o método mais acessível a todos e é um dos medicamentos mais usados, né? Um dos medicamentos que mais saem no mercado. Mais vendido. Mais vendido. Então, assim, tem muitos mitos, muitas dúvidas a respeito da pílula que nós vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui hoje. E ela se modernizou de anos pra cá, vai? 15 anos pra cá? Sim, sim. Ela tá mais moderna? Porque antigamente tinha muito mais mito do que hoje, né? Diziam horrores da pílula. Teve um avanço bom aí na medicina? Sim, com certeza. Hoje a gente tem pílulas de baixa dosagem, o que antigamente não tinha, era uma opção só com um tipo de hormônio. Hoje a gente já tem dosagens bem menores, com menos efeito colateral, sempre pensando no bem-estar da mulher. E eu conheço também muitas mulheres que ficam trocando de pílula, doutora, até conseguir se encontrar em alguma, né? Esse troca-troca de pílula, ele é legal pro corpo? Ele tem que ser feito até a mulher se encaixar numa determinada pílula? Ou quando a mulher realmente não consegue se dar bem com esse tipo de anticoncepcional, ela deve mudar de método? Não, hoje como nós temos uma grande variedade de hormônios com vários tipos, dosagens, às vezes a gente não consegue achar logo de cara um que dê certo. Então a gente precisa, às vezes, mudar. Então, às vezes acontece mesmo essa troca de pílula, mas eu falo assim, achou o que tá dando certo, tá bem, não tem sintoma nenhum, não tem efeito colateral nenhum e tá sendo eficaz pro que a gente precisa, continua com ele até resolver engravidar ou não precisar tomar mais. E a gente resolveu, gente, fazer esse programa hoje sobre a pílula anticoncepcional, porque assim, existem diversos métodos anticoncepcionais, né? Lembrando que, quero deixar claro aqui junto com a doutora, que a pílula anticoncepcional não te protege das doenças sexualmente transmissíveis. Você tem que usar a camisinha, pra isso tem que ser a camisinha, não tem jeito. Mas a gente focou hoje na pílula anticoncepcional, porque a gente quer realmente aprofundar um pouquinho mais no assunto, justamente porque a maioria das mulheres toma a pílula. Então a gente quer falar realmente de todos esses mitos, do que ela pode causar no corpo, se tomada a longo prazo, se tem que fazer pausa, se não tem, etc. Depois a gente vai fazer um outro programa, falar um pouco mais do DIU, né, doutora? Falar um pouco mais dos outros métodos contraceptivos que existem no mercado, que você também pode ter dúvida. Hoje a gente vai falar especificamente da pílula, porque realmente tem muita coisa pra falar dela, né, doutora? Tem, tem bastante coisa. Quando uma adolescente, ela começa a ter relação sexual, ela falou pra mãe dela, hoje eu imagino que tá acontecendo cada vez mais cedo, né? A mãe leva ela até a ginecologista. É indicado que essa adolescente já comece a tomar uma pílula? Se ela não tiver contraindicação médica, por, enfim, qualquer motivo, seria o mais indicado. Justamente pra proteção da gravidez? Da gravidez. Ou? Não, pensando numa gravidez indesejada, que é o que a gente vê hoje. Não só aqui no Brasil, em outros países também. A gente sabe que a menina tem início na vida sexual precoce e a gravidez na adolescência é comum. O preservativo, ele é ótimo pra doença sexualmente transmissível, tem que ser usado, associado ao contraceptivo hormonal. Porém, a pílula, o contraceptivo oral hormonal, ela vai tá bem protegida contra uma gestação, desde que faça uso correto também. Exatamente, é isso que a gente vai falar hoje, né? Uso correto da pílula, gente. Tem que tomar bonitinho, todos os dias, sem esquecimento. E tem que tomar no mesmo horário, doutora? Tem que tomar no mesmo horário, de preferência, não tomar junto com algum outro remédio, seria o ideal. E ela criar o hábito, o horário não faz diferença se é de manhã, de tarde ou de noite. Ela tem que criar o hábito de tomar naquele mesmo horário todo dia. Se de manhã pra ela é mais fácil dela lembrar e não se esquecer, ela vai tomar de manhã. Se for de tarde, vai ser à tarde, se for à noite, vai ser à noite. Pode ser junto com a refeição? Pode ser junto com a refeição, não tem problema. Ok, muito bem. Agora, gente, às vezes você toma o anticoncepcional por tantos anos e você tem algum efeito colateral que você não tá relacionando ao anticoncepcional, né? E você fala, puxa vida, será que eu tô com aumento de peso, tomar humorada? Alguns efeitos que você pode estar sentindo aí durante esses anos e eles podem sim estar relacionados ao anticoncepcional. A gente vai mostrar pra você agora alguns deles. E aí, doutora, quando que eu relaciono esses efeitos ou não com o anticoncepcional? Eu devo mudar de anticoncepcional? Eu devo fazer uma pausa? Eu devo passar no ginecologista e mudar de marca ou não? Deu certo? Deu certo? Mesmo eu tendo esses efeitos? Não. Ao longo do uso, às vezes, aparecem alguns efeitos colaterais. Eles podem ser bem precoces ou só depois de algum tempo de uso. Então, é importante a avaliação ginecológica. Uma vez ao ano, pelo menos, a mulher sempre vai ao ginecologista e sempre tá conversando a respeito das dúvidas, tá? Agora, a partir do momento que o método, ele é eficaz, mas tá trazendo algum efeito pra paciente. E pra ela vir se queixar disso, é que tá incomodando. Entendi. Então, a gente precisa avaliar e ver se realmente esse é o melhor método, se ele não deve ser trocado. E se é ele, né? Porque pode ser alguma outra coisa também, né? Isso, e ver se pode ser do remédio. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver os efeitos colaterais. Aumento de peso. Acho que é a primeira coisa que a mulher se preocupa, né? Vou começar a tomar a pílula. Eu vou ficar gorda? Eu vou engordar? A pílula engorda, doutora? É. Acho que é a pergunta de toda mulher se o anticoncepcional engorda. Assim, pra algumas mulheres, engorda. Pode ter um aumento de peso relacionado ao uso do anticoncepcional. Mas não são todas. Então, aí entra da gente fazer uma anamnese bem feita, a respeito da paciente e uma avaliação de qual será o melhor hormônio, com a melhor dosagem pra ela usar. Dependendo do hormônio, tem hormônios que engordam mais e outros menos? Sim. Ah, então dá pra mudar isso também, gente. Vamos lá. A dois. Alteração do humor. Ah, não. Já não basta TPM. Já não basta. A pílula também mexe no nosso humor, doutora? Ou isso é mito, hein? Não, pode mexer. Ai, ai, ai. Pra melhor ou pra pior? Às vezes, tem mulher que tem algum tipo de alteração de humor relacionada ao uso da pílula. Isso é muito relativo, depende muito do hormônio que é usado. Então, de qual tipo de pílula. Mas, no geral, Mira, a maioria tem uma melhora nessa alteração de humor com o uso do contraceptivo hormonal. Então, olha lá. Melhora, inclusive, na TPM? Sim. Ó, então ela pode ser boa pra sua TPM, então. Então, quer dizer que... E tem mulher que vai tomar só pra TPM? Pra melhorar a TPM. Olha que beleza. Então, ela pode se ajudar nisso. Ó, que bom. Agora, náusea e dor de cabeça. Náusea e dor de cabeça. Ela pode causar isso, doutora? Pode. Esses são dois sinais, dois sintomas que são bem precoces. Logo com o início da tomada, ela pode começar a se queixar disso. Pode ser que com as semanas tende a passar e ela não tenha mais. Ou a gente, às vezes, precisa trocar realmente a pílula, o hormônio da pílula pra ver se melhora. Perfeito. Agora, um fator importante, gente. O risco de trombose, que é muito falado quando a pessoa toma o anticoncepcional. Isso é mito ou é verdade, doutora? O risco da trombose? Tem se falado muito a respeito disso. Então, assim, a grande preocupação hoje no meu consultório, que eu vejo, Mira, é que a mulherada realmente tá com muito medo. Porque é o que vem sendo mostrado pra elas, né? Não aumenta tanto o risco de trombose, desde que você não tenha nenhum fator de risco, nenhuma doença, uma comorbidade associada. Por exemplo, uma hipertensa, uma obesidade, uma diabética, por si só, essa patologia de base dela é um fator de risco, tá? A chance de você ter uma trombose, uma pessoa com uma mulher tomando anticoncepcional, é menos de 1%. Certo. Então, não precisa se preocupar. Então, não precisa se preocupar. Claro, sempre com a avaliação médica adequada. Observação, né, gente? Agora, outro fator que eu acho que deve ser a segunda pergunta de uma mulher, na hora que ela chega lá. Vai aparecer espinha no meu rosto com o anticoncepcional? A minha pele vai piorar? Ou ela vai ressecar? Vai acontecer alguma coisa no meu rosto, doutora? Então, Miriam, geralmente elas vão pra tratar da pele também. Então, elas não têm tanto esse receio de que a pele vai piorar. Elas procuram, porque o anticoncepcional ajuda bastante. Alguns tipos específicos melhoram muito a pele. Tem mulher também que toma só pra melhorar a pele? Tem indicação dermatológica pra isso? Opa, então é bom também? Também. Muito bem, olha aí, mais uma coisa boa da pílula anticoncepcional. Agora, a diminuição do fluxo menstrual. Tem mulheres que têm muito fluxo. A pílula diminui o fluxo? Diminui. Opa, então até agora eu tô vendo vantagem, hein? Então, não é tão ruim assim a pílula, né? São efeitos colaterais benéficos até agora. A pílula diminui bastante o fluxo menstrual. Tem paciente que vai por causa do fluxo, tá? E a gente consegue um tratamento adequado com o uso de uma pílula. Não é bem, então. Mas tudo isso depende do hormônio que é utilizado. Tem hormônios específicos, doutora? De pílula pra pílula, eles mudam? Tem, mudam. Tem vários tipos e várias dosagens e assim, cada mulher é uma. A gente não pode generalizar, né? Então, às vezes, pra uma dá certo um tipo, pra outra, outro tipo. Então, assim, aí entra aquela história de tomar muito cuidado de, ah, a vizinha toma tal, é bom, eu vou tomar também. Então, não é bem assim. A gente sempre orienta passar no ginecologista pra tá vendo, porque, de repente, tem algum hormônio que a gente já sabe que vai melhorar mais a queixa que ela tem e vai ser mais adequado pra ela. Isso é importantíssimo que você falou, doutora, porque o anticoncepcional, ele não precisa, né, de receita. Então, muitas vezes, você pode, na farmácia, comprar qualquer anticoncepcional. E não é assim que funciona. A hora que você passar no ginecologista, você vai receber toda essa orientação. Se você tem dor de cabeça, se você tem enxaqueca, vai te fazer o exame vascular também, pra você observar a trombose. Ou seja, cada caso é um caso, cada caso tem o seu hormônio certinho, né? Inclusive, essa parte do fluxo também, né? Se o fluxo é forte, se não é. E também, se você tem cólica menstrual, né? Tem gente que fica de cama, né, doutora? Durante o ciclo. E o alívio das cólicas menstruais. O anticoncepcional, ele aumenta ou ele diminui a cólica menstrual? Ele também é usado pra melhorar a cólica menstrual. Inclusive, hoje, nós temos já pílulas de uso contínuo. Aí, já vem aquela história, tem um certo tabu ainda de menstruar ou não menstruar. Que a mulherada ainda tem um pouco de receio. Mas, nós temos pílulas que são usadas de modo ininterrupto, pra não ocorrer a menstruação. Justamente, pra melhorar o quadro de cólica menstrual. Pra tratar algumas doenças femininas hormônio-dependentes, como a endometriose. Tá? Então, isso daí é possível, sim. É possível e não tem contraindicação quando bem aplicado. Não tem. Olha, tá vendo, gente? Então, quer dizer, quando bem aplicadinha a pílula, ela tem muitos benefícios pro corpo. Aí, não tem, não tinha essa pergunta, mas queria te falar, ela causa inchaço, doutora? Eu já vi mulheres reclamando que depois de tomar a pílula, começaram a ficar inchadas. Então, pensa que tá engordando, mas não é o inchaço. Ou não? Pode acontecer, Miri. Isso daí também depende muito da pessoa e do tipo de hormônio usado. Tem mulheres que sim, tem outras que não. Tudo gira em torno da boa avaliação e da gente ver qual seria o hormônio mais adequado pra ela. Se ela chega no seu consultório falando que ela já tem uma certa retenção líquida, que ela tende a inchar antes de menstruar. Ela percebe, às vezes, tem um desconforto abdominal. Tem mulher que fala que não consegue nem abotoar a calça. Então, assim, você já direciona pra aquele hormônio que você sabe que vai melhorar essa queixa dela. Entendeu? Então, na hora que você for passar na ginecologista, anota tudo. Já vai com a listinha lá de tudo. O que você sente quando você menstrua antes, depois, durante, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, inchaço, fluxo irregular, tudo, tudo, tudo. Faz uma lista pra você levar lá pra ela te indicar certinho a sua pílula. E ó, não sai daí que você vai conhecer comigo o chip da beleza. Ele é conhecido assim no mercado, como chip da beleza. Será que ele é isso mesmo? O que será que ele faz? Esse chip da beleza os famosos estão usando e a gente também pode usar. E ele tá aqui, tá aqui. A gente vai mostrar pra você daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí. E no próximo bloco, eu quero a sua participação aqui no programa. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar a sua pergunta. E a gente também foi na rua saber quais são as principais dúvidas das mulheres. O intervalo é rapidinho. Eu já volto. Meio dia e 36, já voltei. Agora eu quero conversar com você que tá enrolando, enrolando, enrolando e precisa ir no dentista e ainda não foi. Você quer ter um sorriso bonito? Além de tudo, uma boca saudável. Olha, é imprescindível nos dias de hoje. Gente, nosso sorriso é o nosso cartão de visitas em todos os lugares que a gente chega. E ó, aqui em Rio Preto, agora tem a clínica dentista para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente agora com essa crise que o país enfrenta, tudo pode ficar mais apertado, mas como eu te falei, a gente não pode deixar de lado o nosso cartão de visitas. A clínica é de alto fluxo, com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nenhum minuto. Você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá, mais informações no 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora dentista é para todos. Inclusive pra você que tá enrolando, hein? Agora chegou a sua chance, aproveite. Bom, vamos responder agora as perguntas de quem tá mandando aqui no meu WhatsApp, que tá tomando pílula, quer voltar a tomar pílula, ou tem aí alguma dúvida. Vamos ver quem tá participando aqui. Olá, Mira. É a Leonice, de José Bonifácio. Um beijo pra você, Leonice. Mira, é verdade que tomando a pílula durante muitos anos pode causar algum tipo de câncer? Isso é verdade, doutora? Oi, Mito. Então. Difícil essa pergunta, né? É uma pergunta difícil, Leonice. Vou tentar te explicar. Hoje tem-se muito medo do uso do hormônio e a sua relação com o câncer. Porém, se você vai ao seu médico com frequência, se você usa o método mais apropriado pra você, eu acho que você não precisa ficar com receio. Se é uma coisa que realmente você precisa usar, tá? Tendo um acompanhamento. Sim. Sem problemas, né? Aqui, Mira, não sei... Não sei quem é, ela não passou o nome. Ela falou que ela não toma anticoncepcional pelo fato dela não estar se relacionando com ninguém. Mas ela gostaria de voltar a tomar, né? Pra regular a menstruação dela e também diminuir o fluxo. Qual o melhor momento do ciclo ela volta a tomar? O melhor momento pra você iniciar o uso do anticoncepcional é no primeiro dia da menstruação. Mas sempre lembrando que você deve procurar o profissional pra te orientar quanto ao melhor anticoncepcional que você vai começar, tá? Uhum, perfeito. Agora é a Marina de Rubiácia. Beijinho pra você, Marina. Obrigada, viu, por ter perguntado aqui. Ela disse que ela toma a pílula ciclo 21. Ela tem 20 anos de idade e ela toma desde os 17 anos. E ela falou que quando ela quiser engravidar, se vai prejudicá-la. Eu acho que essa também é uma outra dúvida, né? É uma outra dúvida. Ela não toma por muito tempo, mas quando ela quiser engravidar, se ela parar, prejudica. Não, não prejudica, tá? Se você tá bem com esse anticoncepcional, não tem nenhum efeito colateral, continua tomando, você só para a hora que você resolver engravidar e problema pra engravidar, provavelmente você não terá, tá? E quanto à dificuldade pra engravidar após o uso de algum método, tem alguns métodos hormonais que a fertilidade demora pra voltar. Mas a pílula geralmente não. A fertilidade é rápida. Tanto é que tem paciente que para em um mês e no outro ela engravida. Uhum, perfeito. Isso aí. A Edneia de Arasatuba. Beijo, Edneia. Mira, parei de tomar a pílula e engordei pra caramba. Esse pra caramba dela pesou aqui na pergunta, ó. Aí eu passei a tomar injeção. E continuo engordando. Eu tô pensando em parar com tudo. Isso acontece por causa dos hormônios? Cuidado que gravidez engorda pra caramba também, viu? Se ele tomar cuidado, engorda pra caramba também, Edneia. Será que são os hormônios? Pode ser, pode não ser, né? Então, Edneia, o injetável geralmente tem uma alteração de peso maior do que com a pílula. Às vezes, se você teve esse aumento de peso por causa da pílula, a que você tava usando não era mais adequada pra você. Então, seria ideal procurar o ginecologista e ver algum outro tipo de hormônio pra você tá usando. Ver se é isso direitinho. Agora, duas perguntas relacionadas à vascular. Olha, uma delas é da Carla, de Presidente Prudente. Um beijinho, Carla. E a outra é da Thelma, de Arasatuba. A Carla disse que ela tem varizes, toma pílula, tem medo de ter trombose. E a Thelma tem hipertensão, também tem medo de ter trombose. Essas duas coisas estão relacionadas a varizes e a hipertensão? Sim, sim. São dois fatores de risco, tá? Realmente, teria que ver o método mais apropriado. Tem algumas pílulas no mercado que a gente pode usar, sem você ter tanto receio assim. O que interfere muito nisso daí também é a idade. Dependendo da sua idade, o risco não compensa o uso do anticoncepcional, tá? Mas vai ter algum método que você vai achar que você possa estar usando pra ficar segura quanto a uma gravidez. É só procurar o ginecologista. Muito bem. Tudo tem que procurar o ginecologista, não tem jeito, né? Tudo tem que procurar o ginecologista. O que não pode é ficar com dúvida aí na sua casa. Você tem que ir no ginecologista e perguntar. Gente, tô engordando, tô engordando. Pode ser a pílula? É o doutor que vai te responder. Inclusive, tem muita gente na rua que a gente foi conversar com o pessoal na rua. E as mulheres têm dúvida mesmo. Vamos lá, vamos ver agora a pergunta da Beatriz. Meu nome é Beatriz e eu gostaria de saber. Eu esqueci de tomar o anticoncepcional hoje. Posso estar tomando duas vezes no mesmo dia ou espero? O que eu faço? Essa daí é uma dúvida que todo mundo faz. Quem nunca, né gente? Quem nunca esqueceu? Fala, putz, esqueci. O que eu faço? Toma duas no dia seguinte? Toma duas na mesma noite? Toma três no dia seguinte? Não toma? E aí? Pode engravidar nesse período? Pode tomar duas. Assim que você lembrar, você toma. E toma a pílula daquele mesmo dia. Eu costumo orientar minhas pacientes desse jeito. Depois, Beatriz, se você esquecer dois comprimidos, três comprimidos, acho que já não vale a pena mais ficar fazendo isso. Você pula os comprimidos, dá sequência na sua cartela, associa um outro método contraceptivo, no caso um preservativo, que já deveria estar sendo usado, né? E até terminar a cartelinha, a menstruação vira e você começar uma nova cartelinha. Nessa pausa, doutora, que tem que dar geralmente nas cartelas normais de 21 dias, de 7 dias, né? Onde deve vir a menstruação. Corre-se algum risco de engravidar? Não. Não. Se tomando direitinho, não. Veio aqui pelo ponto. Pelo ponto, pelo passarinho que vem aqui no meu ouvido, veio essa pergunta. Não. Na pausa não se engravida. Respondida a pergunta. Vamos lá, para a segunda pergunta. Meu nome é Carolina e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se o anticoncepcional causa infertilidade. A gente já respondeu aqui da dificuldade de engravidar, mas a infertilidade, será que causa? Não, não causa infertilidade não, Mira. Carolina, pode tomar seu anticoncepcional que você vai estar bem protegido e não precisa ficar preocupada quanto à questão da fertilidade, tá? Não tem problema nenhum. Não. Pode tomar à vontade. Independente do tempo de uso. Ah, é? Pode tomar muitos anos. Tem gente que toma mais de 10 anos, né? Eu brinco com as minhas pacientes. Você vai parar? Você quer engravidar? Então, você para mesmo. Se você não quer engravidar agora, você vai continuar tomando o seu remédio. Tá, perfeito. Muito bem. Agora é a Ellen que tem uma pergunta para a gente. Meu nome é Ellen e eu gostaria de saber se o uso contínuo do anticoncepcional pode ocasionar trombose. Olha lá, a trombose de novo, né? Você falou que é tão baixo o índice da trombose e as mulheres se preocupam tanto com a trombose, né? Isso é uma preocupação que tem aparecido muito nesses últimos meses, tá? E assim, o uso contínuo não predispõe a trombose. Ao contrário do que todo mundo pensa, você tem um risco maior de ter uma trombose quando você suspende seu anticoncepcional e fica um período sem e depois resolve tomar ele de novo. Dá aquele... É maior porque você tem uma alteração hormonal muito grande, você fica livre daquilo ali e, por exemplo, depois de 3 meses você resolve iniciar de novo. Você começa com uma dose X de hormônio de novo. O que antes seu organismo estava acostumado com aquilo, agora não. Você teve aquela pausa, né? Por algum motivo que for e iniciou novamente. Seu risco aumenta, assim, ele volta a ser o que era antes, quando você nunca tinha usado nada e começou a tomar. Entendeu? Então, às vezes a mulher quer parar, quer dar uma pausa. Ah, quero ficar um tempo sem. Não tem. Não tem essa necessidade. Pode tomar durante anos, não precisa. Você pode tomar, entendeu? Independente de não ter vida sexual ativa, de não ter nenhuma queixa. Enfim, você vem fazendo uso do seu remédio, ah, eu quero parar pra dar uma pausa. O pessoal fala que tem que dar um descanso. Descanso pro corpo. Não, esse descanso, não existe, na verdade, isso daí. Eu falo que é muito pior você ficar sem e depois querer tomar um método novamente hormonal que você já estava acostumada e parou e ficou sem e agora você começa de novo. E eu já vi também mulher falando que tem que trocar por algum remédio mais moderno. Ah, eu tomo esse por 10 anos e eu fiquei sabendo que agora existe um igual o meu, só que mais moderno e preciso trocar. Existe isso também, doutora? Depois troca e é pior. Então, não necessariamente, porque de repente ela está bem com a pílula que ela está tomando e ela quer trocar por um mais novo e ela não se adapta. Não tem essa necessidade, mesmo vindo um antirrecepcional mais moderno. Às vezes pra ela não é legal. Se o dela está bom, por quê? Igual era antigamente, que a gente comentou no início do quadro, não tem mais aquelas dosagens extremamente altas. Sim. Entendeu? Então, eu faço assim com as minhas pacientes. Tá bem? Tá tendo alguma coisa? Não? Continua tomando o mesmo. Tá. Não vamos mudar. Apareceu alguma coisa? Ah, pode ser do remédio. Se eu mudar, vai melhorar? Tá. Então, aí eu mudo. Ou o que eu faço assim, por exemplo, a mulher que entra nos 37, 38, 40 anos, ela está naquela transição, ela ainda é fértil, ela não é menopausada, mas ela não quer mais filhos. Tem alguns hormônios com algumas dosagens que são mais adequados pra mulheres nessa idade. Então, às vezes, se ela está usando um, ela vem usando a vida inteira aquele lá. E eu acho que pra ela, naquela idade que ela está, não é mais adequado pra ela, daí eu troco. Perfeito. Ótimo. Então, tá bem claro, né, gente? E agora a Maria Eduarda tem a pergunta de novo que não quer calar. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho uma dúvida. O uso do antirrecepcional engorda? A mulherada é fogo, né? A gente já falou, mas vale a pena repetir. Maria Eduarda, depende do hormônio e depende da mulher. Tem alguns que engordam, que você vai ter uma alteração de peso, e alguns não. Muito bem. Agora é a Josiane que vai perguntar pra gente. Eu queria saber se o antirrecepcional pode causar embolia, trombose, qualquer tipo de problema vascular. Porque eu tive uma amiga que teve embolia pulmonar por causa do antirrecepcional. Olha só, embolia pulmonar. A gente falou de causar a trombose. Agora, quem não tem nenhum problema vascular, os vazinhos, né, as varizes, elas também podem ser causadas? Ou a embolia, no caso, né? Foi o que a gente acabou falando. Qualquer doença vascular, o antirrecepcional aumenta o risco em muito pouco. É menos de 1%, desde que você não tenha nenhuma doença, nenhum problema de saúde associado, tá? Então, não causa, não gera. A questão da embolia, do derrame, o AVC, da trombose, é o mesmo parâmetro que a gente usa. Entendeu? A mulher é saudável, ela não vai ser gerada, nada disso. O risco é menos de 1%. Perfeito. Então, tá claríssimo. A gente vai pro intervalo. E na volta, você não é nem louca de sair daí, porque eu tenho um negocinho desse tamanhinho aqui, ó, que pode ser a solução dos seus problemas. Você que esquece a fila aí, é doidado. Então, pois é. Não sai daí. É o famoso chip da beleza, conhecido assim no mercado como chip da beleza. E a gente vai explicar direitinho pra você o que é esse, entre aspas, milagrinho aí que as famosas estão usando, tá bom? Não sai daí que eu já te mostro. E eu quero aproveitar e mandar, ó, um beijo pra você de Aracatuba, de Presidente Prudente, que sempre tá ligadinho aqui no SBT e você. E é lógico que quero aproveitar e te mostrar também todos os prêmios do SPCAP, que você não é nem doido de não comprar, né? Porque tá demais essa semana, ó só. O primeiro prêmio, 6 mil reais. O segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E o quarto prêmio, o Cruze LT Turbo. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio você acompanha ao vivo às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 6. O certificado de contribuição é esse aqui. Ele custa só 10 reais, baratinho. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? Agora, você tá falando, Mira, o que você tá falando aí desse negócio de implante hormonal? Como é que funciona isso? O que é? Existe, doutora, algum anticoncepcional, como você tá falando, que é como se fosse um chip que a gente coloca pra quem que ele é indicado? É pra quem esquece de tomar a pílula? Sim, pra qualquer mulher que precise de um método contraceptivo. Sempre lembrando que ele é um método hormonal, mas tem a sua comodidade no uso, tá? Então, hoje temos um implante que é colocado no braço, tá? Que a duração dele é de 3 anos, então é bem cômodo pra mulher. E temos implantes que são inseridos na região do bumbum, próximo ao bumbum, que tem duração de 6 meses a 1 ano. Certo. Além disso, né, existem outros contraceptivos hormonais que tem a injeção, né? Sim. Também tem muita gente que usa. Tem o injetável. Que é o injetável. Tem o DIU, tem o adesivo. Tem o DIU também que é hormonal, tem o anel vaginal. Tem vários que todos esses vão liberando os hormônios também, né? Agora, o que eu quero te mostrar, gente, É o que tá todo mundo falando aí nas revistas que as famosas estão usando, que assim, o nome comercial dele é o chip da beleza. É esse aí que eu vou te mostrar agora. Olha só, parece um fiozinho. Ó, a gente teve que pôr ali porque ele é muito pequenininho, é do tamanho da pontinha de um dedo, parece um fiozinho elétrico, né? Um fiozinho encapado. Um fiozinho encapado. Um fiozinho encapado, né? A hora que a produtora me mostrou, peraí que o cinegrafista já vai te mostrar, vai entrar no seu ar agora, é esse daí, pode deixar no ar, por gentileza. Esse daí que é um fiozinho encapado que você tá vendo, que a hora que tava ali em cima, eu quase peguei e joguei fora, doutora, porque eu achei que não fosse um chip. Achei que não fosse nada. Eu fiquei achando que era um chip, tipo, chip, chip mesmo, que a gente conhece, né? Quando a gente falou. Esse daí que você tá vendo é o famoso, conhecido por aí como chip da beleza que os famosos estão usando. Como é que funciona, doutora? O nome dele é chip da beleza mesmo? Explica pra gente. Não, ele é o quê? Não, ele é divulgado assim, mas é um hormônio, um tipo de progesterona, que é a gestrinona. Então é um implante de gestrinona. Gestrinona é o nome do hormônio? É o nome da progesterona. Tá, e ele é implantado onde na mulher? Na região do bumbum. No bumbum? Sim. Ai, 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 por baixo da pele ali? Embaixo da pele. No consultório? No consultório. É muito caro? Dependendo da quantidade, porque aí depende da quantidade. Eu preciso ver o que a mulher precisa. Precisa. Tá? Como contraceptivo, vai sair mais ou menos em torno de 4 mil reais. Tá, e ele dura quanto? Aproximadamente um ano. Um ano pra 4 mil reais. Vale a pena. Agora, por que que ele é conhecido como chip da beleza? Além dos hormônios normais, contraceptivos, que você não vai engravidar com ele, não vai precisar se preocupar aí em ficar tomando a pílula todo dia. O que mais que ele faz, não? No nosso corpo pra... Ficão milagroso assim. Então, ele ficou conhecido como chip da beleza, porque assim, apesar de ser uma progesterona, ele é um contraceptivo, ele é bastante usado pra tratamento de endometriose, mioma, mulheres que têm hemorragia, porque ele é um... Funciona muito bem pra parar sangramento, tá? Só que a mulher que usa, ela percebe um efeito. Quais são esses efeitos que aparecem que a mulherada colocou o chip da beleza? Melhora a flacidez corporal, ajuda a aumentar a massa muscular, tem mulher até que fala que melhora a celulite com o uso do hormônio. Olha lá, olha lá, gente. Melhora a libido. Esse chipzinho que eu vou te mostrar faz tudo isso que a doutora tá falando. É esse aí que eu tô te mostrando, ó. Não é um fiozinho encapado, não. Isso aí é o chip da beleza. Desculpa, doutora. Pode falar, só pra gente mostrar junto. Mas assim, vamos sempre frisar, que não é pra isso. Não é pra isso. O implante, ele é pra anticoncepção, tratamento de alguma doença feminina, tá? Que é o hormônio dependente. E sempre lembrando que também não existe milagre. Claro. Ela não vai pôr o implante achando que... Eu falei, mas eu falei brincando com você. Achando que vai emagrecer, se ela não tem uma alimentação boa, se ela não faz atividade física regularmente. Então, as mulheres colocaram, porque ele é um contraceptivo. Ele é um contraceptivo. Mas, algumas mulheres sentiram esses efeitos colaterais e gostaram muito deles, né? São bem-vindos. Olha só que bacana, gente. Então, tá aí, ó. Pra você que não conhecia ainda, esse é o famoso chip da beleza, que nada mais é do que um contraceptivo que você implanta no bumbum. E tem a duração, como você falou, de seis meses até um ano. É. A gestrinona é um ano. É um ano. Um ano de duração. E agora me fala, tem alguém que não pode utilizar esse chip? Tem alguma mulher que você não recomenda que use? Sempre tem as contra-indicações, que elas acabam sendo muito parecidas com a da pílula, como de qualquer outro método hormonal. Uhum. Tá? Daí você tem que passar por uma anamnese. Então, tem que ser feita a consulta ginecológica, anamnese, os exames necessários, pra ver se realmente tem a indicação de usar. Uhum. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje aqui no nosso programa é sobre a pílula do dia seguinte, né? Essa pílula do dia seguinte, que é aquela famosa que você toma quando dá aquela escapada que você não deveria ter dado e você não está tomando a sua pílula regularmente. E aí você corre na farmácia no dia seguinte e toma a sua pílula do dia seguinte. Doutora, essa pílula do dia seguinte, qual é a diferença dela pra pílula convencional? Pra gente já começar a dar esse alerta pra quem faz o uso errado dessa pílula. Mira, a pílula do dia seguinte, ela tem um uso específico que é realmente após uma relação desprotegida. Vale muito lembrar que ela não é 100% eficaz, ela tem 75% de eficácia se tomada nas primeiras horas, ou seja, pode acontecer uma gestação de qualquer forma. Ela é... São dois comprimidinhos que são tomados ou dose único no intervalo de 12 horas com uma dose alta de hormônio, tá? O mais apropriado seria ela fazer o uso de uma pílula regularmente, o uso correto pra não ficar fazendo o uso da pílula do dia seguinte frequentemente, até porque ela não é 100% confiável. O que que eu pego muito é, assim, mulher que toma e ela começa a ter muita irregularidade menstrual, porque às vezes ela toma uma semana, na outra ela vai lá e toma de novo, bagunça a menstruação dela, ela começa a ter alguns efeitos colaterais por causa da dose de hormônio que ela toma, que acaba sendo um pouco além do que deveria, entendeu? Eu vejo muito adolescente, né? Adolescente. Que ainda não faz uso da pílula regular e toma muita da pílula do dia seguinte como se fosse uma coisa natural, né? Isso. Não tô me protegendo, mas, ah, tudo bem, eu vou lá no dia seguinte e tomo a pílula do dia seguinte, como se ela fosse realmente resolver o problema que você causou. Então, é bom a gente deixar esse alerta aqui que ela não faz bem se ela for tomada sempre, não é, doutora? Sempre, isso. Não é legal. O ideal é o preservativo e uma pílula oral, que seja, hoje tem crescido o número de adolescentes procurando outros métodos, não só a pílula, tá? Mas tem que passar no ginecologista, tem que ver o método apropriado, tem que usar o preservativo e a pílula do dia seguinte pra uma questão, assim, de necessidade mesmo. De emergência mesmo. Muito bem. Então, eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, né? Espero ter ajudado você aí de casa, você mulher que toma realmente a pílula, porque é como eu falei, ela acaba se encaixando, né, doutora, no dia a dia de quem toma e muitas vezes vão ficando as dúvidas pra trás aí. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai lá no nosso portal, sbtinterior.com, você pode rever todo o programa, no nosso Facebook também. E pode enviar as dúvidas aí, depois a gente vai conversando com a doutora e a gente vai ajudar de acordo com o que a gente conseguir aqui. Doutora, muito obrigada pelo programa, foi ótimo, viu? Foi um prazer, amiga. Prazer é nosso. Gente, fica com Deus, curta a sua tarde, um beijo grande, claro que amanhã tem mais, te espero aqui a partir do meio de 15. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho